Oi, gente linda! Prazer enorme estar com vocês mais uma vez. E hoje, o Construindo Pontes Gerando Negócios vai falar de um assunto que eu tenho muito carinho, porque foi assim que eu iniciei a minha carreira profissional, na área de gestão de qualidade. E nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre isso hoje. O nosso Construindo Pontes vai falar sobre os três P's do sistema de gestão de qualidade. Isso mesmo, gente! Eu tenho um carinho muito especial, afinal de contas, comecei a minha consultoria há 25 anos como consultora em sistema de gestão da qualidade. Fizemos mais de 60 preparações de empresas em certificações ISO 9001, que é a norma de gestão de qualidade, gestão ambiental, e tenho muito carinho por essa área, né? E tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi com os profissionais, com as empresas, por onde nós passamos ao longo desses 25 anos de consultoria. E, para mim, é sempre muito gostoso abordar esse tema e saber um pouco mais sobre as tendências que nós temos para essa área que é uma área tão gostosa, porque, afinal de contas, quem não gosta de receber um serviço ou receber um produto que a gente tem certeza que foi tratado com carinho, com respeito, né? Durante toda a sua preparação, durante todo o seu planejamento. E qualidade é isso, gente, né? Qualidade é a maneira como você entrega um produto ou um serviço para o seu cliente final. É lembrar que, para que chegue esse produto, várias áreas se comprometem dentro da tua organização de fazer aquele trabalho melhor. Não importa se você é um restaurante, não importa se você é uma lanchonete, não importa se você é um bar, não importa se você é um pequeno armazém, não importa se você é uma pequena indústria, uma grande indústria, mas a qualidade, ela começa e termina em todas, passa por todas as áreas da organização. Começar pela direção da empresa, aquele que concebeu aquele negócio e aquele que determina todas as diretrizes no negócio. E aquele motorista que vai, ou aquele motoboy, ou aquela atendente, aquela balconista que entrega o produto pronto para você. Então, a qualidade é a maneira como nós executamos o nosso trabalho. E para que isso saia perfeito, obviamente, a gente tem que se atualizar sempre e temos que estar sempre antenados com as tendências de mercado. E a qualidade, gente, não é diferente disso. O que nós temos que nos preocupar dentro da nossa empresa? Lembrando, independente do seu tipo de negócio. Uma das coisas que a qualidade agora está firme e forte é lembrando vocês que quem não sabe onde está, não sabe para onde vai. Então, fazer análise de dados das informações da sua empresa. Quanto que eu estou desperdiçando de matéria-prima na minha lanchonete? Quanto que eu estou desperdiçando de material ou tendo perdas na minha confecção? Na minha distribuidora? Na minha loja de produtos alimentícios? Na minha empresa? Quanto eu estou desperdiçando de material? Conhecer os dados do meu negócio é fundamental. Ter foco na predição. O que é na predição? É predizer mesmo, gente. É prever. Nós temos, uma vez que a gente tem os dados na mão, é óbvio que a gente vai ter mais condição de prever aquilo que pode acontecer na nossa organização. Se eu estou vendo já um certo desperdício num determinado processo, obviamente eu vou ter mais condições de prever uma melhoria naquele processo. e identificar onde está acontecendo esse desperdício. Outra coisa, gente, é que a qualidade está cada vez mais estratégica. Cada vez mais ela está exigindo que a gente tenha foco no nosso core business, ou seja, no nosso negócio principal. criar controles, criar padronização, criar metodologias que ajudem o nosso negócio a crescer. E tem duas coisas super importantes que a qualidade tem trazido para a gente. Evangelização das pessoas. Isso mesmo. Incentivar e conversar continuamente com os nossos colaboradores a respeito de atendimento, a respeito de desperdício, a respeito da importância da qualidade na sua operação, na forma como eles executam, na forma como eles atendem o telefone, na forma como se passa uma mensagem no WhatsApp, como responde o seu cliente nas mídias sociais. Evangelizar os nossos colaboradores para que eles tenham um compromisso em atender melhor o seu cliente e, acima de tudo, a executar certo da primeira vez a sua atividade. E, finalmente, gente, um ponto importante. Inovação. Toda empresa, independente do porte dela, se preocupe em conhecer as tendências do seu negócio. Inove sempre. Inovar não é só tecnologicamente, é inovar em melhoria contínua da maneira como você executa o seu trabalho. Aí, gente, vem uma coisa muito legal na questão da qualidade. A qualidade, ela sempre fala isso, ó, muito antigo já, a gente já conversa a respeito disso. A qualidade, ela tem três alicerces, né? Quais são esses alicerces da qualidade? O produto ou serviço que você fornece ou que você comercializa, os processos e as pessoas, né? Então, a gente já sabe que a qualidade na nossa organização, ela é formada por esse tripézinho, né? Produto e processo, aquilo que eu comercializo. Perdão, produto e serviço, aquilo que eu comercializo. Processos, que é a maneira como eu executo as atividades. E pessoas, porque são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Agora, a gente vai entender cada uma dessas etapas dentro da nossa organização e as preocupações que você precisa ter, os cuidados que você precisa ter para atender esses três P's da qualidade. Vamos falar sobre o primeiro? O primeiro é processos. Quais são as tendências, quais são as tendências, o que se espera da organização dos processos na nossa empresa? Primeiro, aquilo que a gente já falou, inovar sempre, né? Pensar em melhoria contínua o tempo todo, né? Inovação é fundamental. Outra coisa é ter uma equipe engajada em propor soluções. Então, você que é empreendedor, tem um colaborador, tem 100 colaboradores, abrir canais e ter gestores que permitam que os colaboradores proponham soluções para a melhoria do seu trabalho é fundamental. Quem está na operação do dia a dia pode contribuir muito para a melhoria do processo. Uma vez que você propôs, identificou soluções, vamos padronizar, gente. Vamos criar mecanismos, métodos, padronizar esses métodos para que as soluções não fiquem apenas na cabeça desses profissionais. Outra coisa importante, dois pontos importantes, é a automatização dos processos. A automatização dos processos, gente, passa por onde? Passa por você conhecer as ferramentas, né? Então, se você tem uma loja com venda presencial, com certeza, durante a pandemia, você já inovou trazendo a sua loja para o mundo digital. Então, se você tem um processo de transformação, por exemplo, vender uma Marmitex, com certeza, nessa época de pandemia, onde o delivery cresceu significativamente, eu tenho certeza que você melhorou a forma de embalar e fechar, e lacrar as suas embalagens para você ganhar em produtividade. Inovação, gente, né? Processo, automatização dos processos, né? Conhecer o que se tem de novo, de novidade no mercado, para a gente automatizar o jeito como a gente faz. Finalmente, gente, usar as ferramentas da tecnologia a nosso favor, né? Para que a gente possa melhorar os nossos processos internos, use a tecnologia a favor da gente, a favor do seu cliente. Não perca tempo fazendo controles excessivos, fazendo trabalhos, demandas exageradas, quando você pode usar as ferramentas que muitas vezes estão gratuitas aí nas mídias sociais, a favor do seu negócio. Então, ó, melhoria de processo, né? Conhecer o teu processo, trazer inovações, propor soluções, padronizar esses processos, continua valendo, né? Automatização e usar as ferramentas da tecnologia da informação a favor do seu negócio. Bem, a gente já falou que pessoas são fundamentais para garantir que os nossos processos e que os nossos produtos e serviços aconteçam. Então, você que é empreendedor, você que tem um colaborador ou cem ou mil colaboradores, não esqueça de investir continuamente na qualificação profissional. E você que é colaborador, também tem muitas ferramentas disponíveis no mercado para prepará-lo para atuar no seu segmento. Então, qualificação contínua dos profissionais que atuam na nossa empresa, né? Gente, tem muita ferramenta interessante. A gente tem muitos eventos interessantes que estão online. Inovações, dicas de como nós podemos executar as nossas atividades. Comitês técnicos focado no nosso segmento, que dá para a gente entrar nesses grupos técnicos para discutir assuntos relativos ao nosso processo. Então, ferramentas e oportunidades não faltam para a sua qualificação profissional. O que nós esperamos também dessas pessoas que atuam na nossa empresa? Visão de processo. Está na hora da gente sair do nosso quadradinho e começar a enxergar a empresa como um todo. Todos nós somos clientes e fornecedores um do outro e precisamos entender se nós estamos passando corretamente as informações para o nosso colega do lado. Para quê? Para garantir que todos nós estamos seguindo para o mesmo caminho. Pessoas na organização precisam ter foco em resultados. Quantas notas você está emitindo por dia? Quantas notas você está recebendo por dia? Quantas entregas você está fazendo? Qual o seu prazo de entrega? Qual a sua média de atendimento por dia? Qual o resultado de vendas de vendas dos seus clientes? Como está a sua carteira de clientes? Você que é vendedor? Você que é atendente? Outra coisa fundamental. Aprenda a trabalhar com ferramentas de gestão. Muitas vezes a gente chega nas organizações e os profissionais têm uma dúvida enorme para usar. todas as ferramentas todas as ferramentas de BI dentro de uma organização, todas as ferramentas de gestão de resultados, uma planilha eletrônica do Excel para fazer a tabulação dos seus resultados. Não pode mais, gente. Você que gerencia um pequeno negócio, seja empreendedor, seja um colaborador, tem que aprender a usar as ferramentas básicas que a empresa dispõe e tem que melhorar o seu desempenho nessas ferramentas de gestão. Afinal de contas, como é que você vai conseguir avaliar os resultados do seu trabalho se você não sabe fazer o controle dele? Outra coisa importantíssima nas pessoas dentro das organizações, relação interpessoal. Aquele colaborador com a nuvenzinha negra em cima da cabeça, que não cumprimenta, não sabe falar um bom dia, não sabe falar um boa tarde, não sabe falar aquelas palavrinhas mágicas, ele tem uma tendência natural a ser excluído. Aí, quando ele está excluído, o que os outros colegas fazem? Acabam passando por cima e ele deixa de receber informações importantes e a padronização do seu negócio acaba se prejudicando. Então, aprenda a ser mais resiliente, aprenda a fazer, a manter boas relações com seus colegas de trabalho. Então, olha só, na parte de pessoas, não esqueça, qualifique-se continuamente, proponha soluções, aprenda a utilizar as ferramentas de gestão, tenha uma relação interpessoal fantástica. E não esqueça que todos vocês são clientes e fornecedores um do outro. Só que não acabou por aí, né? Vamos entender o que o cliente está querendo de você? Então, vamos ver o que os nossos produtos e serviços não podem deixar de ter. Primeiro, gente, o cliente ainda quer um tempo de resposta rápido. Ele ainda acredita e deseja que você seja mais ágil no tempo de resposta. Aquela proposta que você precisa passar, aquele pedido que você precisa liberar, aquela nota fiscal de entrega que você precisa liberar, tudo isso, a chegada do teu material, aquilo que o cliente comprou, ele quer que chegue cada vez mais rápido, né? Então, tempo de resposta para as suas atividades é fundamental. Outra coisa, gente, cada vez mais o nosso cliente quer soluções sustentáveis. O que são soluções sustentáveis? Aquela, gente, que traga benefício para o meio ambiente, para a comunidade, né? Então, já pensando em soluções viáveis que ajudem também no crescimento do nosso cliente, no desenvolvimento do nosso cliente e do nosso planeta. Então, empresas preocupadas com o ambiente, preocupadas com a comunidade, preocupadas com a sociedade de uma maneira geral, são empresas que tendem a crescer e a se destacar cada vez mais. O cliente também quer inovação, gente, né? O cliente ainda deseja ser surpreendido, né? Ser surpreendido com inovações, né? O que é inovação? Trazer novidades, né? Agregar valor àquilo que ele está comprando. Tudo que puder ser utilizado para ajudar o nosso cliente a inovar, ajudar o nosso cliente a ganhar em agilidade, a ganhar em soluções para o negócio dele ou para aquilo que ele pediu, vai ser um diferencial para a sua empresa. O que o cliente também, ele não, o cliente também não abre mão? Agilidade, gente. Todo mundo quer tudo para ontem, infelizmente, infelizmente é assim. Então, aprenda, lembra aquilo que a gente falou lá no processo? Aquilo que nós falamos lá das pessoas de cada vez mais a gente melhorar a padronização, melhorar, propor soluções para nossos processos, trabalhar com pessoas cada vez mais qualificadas, pessoas mais comprometidas em trazer soluções para o seu trabalho. Por quê? Porque o cliente quer agilidade, né? Ele quer receber rápido as respostas daquilo que ele pediu, né? E outra coisa, gente, não caiu de moda, o cliente continua querendo qualidade. Sim, isso continua na moda, gente, não se perdeu isso com o tempo, né? Junto com agilidade, junto com o tempo de resposta, junto com tecnologia, a qualidade continua sendo um diferencial do seu negócio, né? Então, tá aí. O sistema de qualidade da empresa, ele é composto, então, de processos, pessoas e o produto e o serviço que você comercializa. As pessoas têm que ter uma preocupação enorme com a qualificação e com a melhoria contínua dos seus processos. Os processos têm que ter uma preocupação em inovar, padronizar e melhorar continuamente e os produtos e os serviços, que é o que o cliente quer, ele continua com as mesmas, os mesmos desejos de sempre. Qualidade, agilidade, tempo de resposta e soluções sustentáveis, né? E olha, gente, caso vocês desejem contar com a padronização dos seus processos e caso vocês queiram dicas de como você melhora o sistema de qualidade da sua empresa ou se você está precisando certificar a sua empresa em ISO 9001, pode contar com a Alcântara. Nós fazemos esse tipo de serviço, vamos até a sua organização, terceirizamos a padronização do seu sistema de gestão da qualidade, preparamos a sua empresa para a certificação. Se você não quer certificar, mas você precisa padronizar os seus processos, chama a gente também, nos procure nas mídias, nos procure nas mídias sociais, nos procure e nós vamos com certeza propor soluções para o seu negócio. Conte conosco, foi um prazer estar com vocês mais uma semana e nos vemos a semana que vem no Construindo Pontes Gerando Negócios. Falando nisso, tenha uma ótima semana de grandes vendas e grandes negócios. Muito obrigada, até mais!